E tem também o que? Beleza? É, ontem à noite o Blumenau conheceu a sua nova Miss. Em um concurso cheio de belezas e muito frio na barriga, só uma das 13 candidatas pôde receber a coroa. E quem pode comemorar o título é a bela Thaís de Souza Bonatti, que está aqui comigo para contar essa emoção e também o coordenador do Miss Blumenau, Pietro Fernandes. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Que bom ter vocês aqui em primeira mão agora para contar a emoção, o frio na barriga, porque eu vi ontem, né Thaís? O nervosismo toma conta, mas eu quero te perguntar como é que está agora, depois de tudo que você passou, ensaiou, estudou, chegar na passarela, mostrar todo o teu talento, agora você está com a faixa. Como é que está esse sentimento agora? Ai, é um sentimento muito especial, porque era o meu sonho. Eu sempre quis poder ter o título, até porque eu participei em 2016 e fiquei como segunda sucessora, né? Então era o meu sonho poder participar de novo e persistência e nunca desistir. E estou aqui, né, com o título e estou muito feliz. Nossa, é um sonho realizado. Já caiu a ficha? Porque agora a responsabilidade vem dobrada, né? Vem. Agora é em Santa Catarina e responsabilidade, compromisso e não para. Você já é modelo? Você já fotografa? Já, mas eu era modelo própria, não tinha nenhuma agência. Eu realmente procurava no Instagram e ia falando com as lojas e fui desenvolvendo. Que legal, que legal. Está aí um talento a ser lapidado, não é Pietro? É verdade, é um grande talento, né Gi? A gente está muito contente com a escolha de vocês jurados, né? É, eu estive lá, tive essa árdua tarefa. Exatamente. E agora a gente tem esse trabalho aí ao longo dos dois meses seguintes de preparar a Thaís para o Miss Santa Catarina. Exatamente. Pouco tempo para fazer muita coisa. Exatamente. Mas o evento ontem eu quero te parabenizar. Obrigado. Você e toda a equipe, porque foi assim, né, no susto, muito rápido. Eu lembro que você veio divulgar, não tinha nem a data e nem o local. Isso. E foi maravilhoso. Ficou dentro da sua expectativa? Ficou. Eu acho que foi uma resposta dentro daquilo que nós conversávamos na primeira vez quando estive aqui, do resgate. Blumenau é apaixonado por concurso de Miss, Blumenau gosta de concurso de beleza. E ontem a gente teve o retorno, a resposta da sociedade, o público em massa lá, prestigiando o evento. E isso é muito gratificante para a gente. A família toda da Thaís muito orgulhosa. A mamãe está aqui com a gente hoje no estúdio. Mas o papai quase infartou, né? Sim. Ele estava bem. Gente, esse homem pulava, esse homem berrava. A torcida dele foi a melhor. Me conta um pouquinho também de você, Thaís. O que você... Cursa direito, é isso? Sim. Me conta um pouquinho quem é a Thaís. Eu sou a Thaís de Souza Bonatti. Eu sou guerreira, otimista. A minha família é a minha base, né? Eu, assim, minha família é tudo pra mim. Tanto que minha avó sempre sonhou em eu ser uma Miss. Aí ontem ela estava lá, eu desfilando. Assim, me passava uma leveza, uma tranquilidade. Que, nossa, assim, foi incrível. Parecia que eu estava em casa. Foi, assim, um espetáculo. E meu pai mesmo foi a atração, né? Que meu pai, ele é uma pessoa muito especial, positiva. Ele sempre estava vibrando. Eu passava, ele era... Ai, minha vibração é tão boa. Assim, minha família... Nossa, meu Deus, é um... Não posso... Te deu a base pra encarar aquela passarela na frente de todo mundo. Meu Deus do céu. Deu certo, viu, família? Então, no caminho certo. E agora, então, dia 1º de dezembro vai ter o Miss Santa Catarina, que vai ser em Balneário Camboriú. Vai ser em Balneário Camboriú, no Clube Ariribá, a partir das 22 horas. Então, a gente vai acompanhar e vai torcer muito. Tá em ótimas mãos. Thaís, então, aproveita tudo, porque além de tudo, além da... De tudo que você vai colher e plantar também, vai ser muito aprendizado, né? Então, aproveite bastante. E esperamos você lá no Miss Santa Catarina, mas aqui, torcendo. Pietro, obrigada por estar aqui. Parabéns mais uma vez pelo evento. A gente que agradece de ir. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Olha, a gente tá vendo as meninas, as 5, top 5, as top 5 e também a Tamires Lindona, que passou a coroa. Muito bem, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente.